90 dias para casar Agora que a Nune já viu a casa, eu vou levar ela para conhecer o French Quarter. Espero que não seja um choque cultural muito grande para ela. A Burbu Street é uma parte muito interessante da cidade. Essa é a Burbu Street, onde todas as coisas erradas acontecem. Eu não queria me mudar da Tailândia porque a minha família está lá. Meus amigos. Mas eu quero viver com o Kyle. Eu quero ver ele todo dia porque eu o amo muito. Espero me sentir em casa em Nova Orleans. Meu trabalho fica a umas três quadras daqui. Quanto barulho. Meu Deus. O que você acha? É que tem muita gente aqui. O Kyle me contou sobre a Burbu Street. Mas eu não tinha ideia de que era tão louca. Viu aquilo? Aquilo não é água não. É uma coisa bem nojenta. Na Tailândia as pessoas ficam em casa. Saem muito pouco. Eu não ia muito a bares na Tailândia. Amor, que tal a gente tomar um Daiquiri? Eu não gosto de beber muito. Gostou? Tomei. É docinho. Docinho? É. Tem bastante álcool aí. Muita gente estranha, né? É. É bem esquisito aqui. Em Nova Orleans, a galera fica bêbada dia e noite. É bem diferente. É, me assusta um pouco. Não vem aqui sozinha. É, eu não vou vir aqui sozinha. Se eu quero me sentir em casa, em Nova Orleans, eu tenho que conhecer os amigos dele e a família dele. Obrigada. Eu vou apresentar a Anum para alguns dos amigos mais próximos daqui, que são tipo uma família para mim. E aí, mano? Fala aí, mano. Quando eu era mais novo, meus pais se separaram e mudaram para lados totalmente opostos do país. Meu pai vive afastado. É bem difícil falar com ele. E com a minha mãe também. E aí, pessoal? Essa aqui é a Anum. E aí, Anum? Eu sou o Ramon. Oi, é um prazer te conhecer. Oi, é um prazer, querido. Prazer em conhecer você. Gostoso em vocês. Oi. Ela é da Tailândia e eles vão se casar em 90 dias. E eu só quero saber como é que eles estão para ver se ele está pronto e se ela está pronta. Como é que foi a viagem para cá? Foi um voo longo. Muito longo, né? É, são 32 horas. Nossa, estamos muito felizes em te conhecer. É, viu só? Ela é de verdade. Eu sou real. Isso, é. Vocês estão planejando se casar? Hum, um dia de cada vez. Um dia de cada vez. É. E os seus pais sabem que vão casar? Como é que é? Eles sabem sobre Anum? Bom, eu ainda não soltei a bomba para eles. Não? Eu não vejo meus pais há anos. Eu não vejo meu pai já faz quase uns 5 anos e eu não vejo a minha mãe há uns 10 anos. É isso. Eles sabem que você vai se casar em 90 dias e o que eles pensam sobre isso? Na verdade, eles não sabem. Não sabem das circunstâncias do visto dela. O Caio não gosta de falar sobre a família dele. E eu fico um pouco triste por saber que ele não fala com a mãe dele e o pai dele há muitos anos. Eu acho que algum dia ele vai me contar o que aconteceu. Mas está pronto para isso? Bom, a gente ainda não sabe. Eu estou tentando entender se ele não percebeu o quanto vai ser difícil. Porque ele não fala com a mãe há 10 anos e com o pai há 5. E agora, do nada, a Shig diz Ei, pai, mãe, a gente não se fala, mas eu vou me casar e essa é a minha noiva da Tailândia. Eles vão pensar, como todo mundo, será que você está fazendo a coisa certa? E me fala, você acha importante conhecer os pais do Caio? Eu vou ser a esposa dele. Então eu quero conhecer a família dele. Porque isso é muito importante para mim. Eu não tenho família aqui, então eu quero fazer parte da família do Caio. Ele vai ter que falar com os pais dele nos próximos 90 dias antes de nos casarmos. Está nervosa? Eu estou um pouco. 90 dias para casar